Fala pessoal, tudo bom? Gente, vocês já viram a Avon Campanha 10 de 2023? Bom, eu estava vendo algumas pessoas comentando sobre esse catálogo, sobre os preços. Gente, vai ter um novo reajuste, é isso mesmo, dá pra acreditar? Não, mas eu estava de boa, nem me importando nada. Daí o meu amigão Alisson, um beijão Alisson pra você, me mandou. Me mandou, ele falou, Silson, você viu isso? Eu na hora. Gente, o que é isso? Bom, vou comentar aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Clica aqui embaixo, tem um espaço digital da Avon, aproveita as promoções lá, porque olha, sinceramente, está ficando inviável. Eu fumaria no caso, tá gente? É o seguinte, pra vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o exemplo que o Alisson me mandou. Eu fiquei assim, ó. Gente, daqui a pouco vocês vão ver. Ó, eu peguei o exemplo do Attraction. Se você gosta do Attraction, tanto masculino quanto feminino, tem aí no canal, são dois perfumes maravilhosos, tá gente? Agora, se você entrar lá no site da Avon, os Attractions, eles subiram bastante, tá? Eles estão custando R$ 89,90. Subiu bastante? Subiu, porque eu não lembro do Attraction, R$ 90,00. Enfim, no site, tá? Estamos na campanha 7 de 2023. Na revista, gente, o preço normal desse Attraction está R$ 106,90. Ou seja, já subiu aí de R$ 89,90 para R$ 106,90. Deu aquela subidinha básica, certo? E agora, no ciclo 10, tá gente? Não mudou nem metade do ano, vamos dizer assim. No ciclo 10, três ciclos depois, o feminino, para vocês terem uma ideia, o feminino, ele vai passar de R$ 106,90 para R$ 128,90. Gente, que besta. Falei, o quê? Subiu R$ 22,00 o perfume. Avon, onde está a cabeça? E eu reclamando do Boticário, subi R$ 10,00, né, no Malbec lá. Gente, eu estou passado, eu estou passado com isso. Subiu R$ 22,00 o Attraction, feminino. Tá caro, hein? R$ 128,90, tá caro? Tá caro, tá caro. Agora, o masculino. Gente, o Attraction masculino, que geralmente, eu não entendi essa, porque geralmente quando é casal, masculino e feminino, os perfumes vêm o mesmo preço. Certo? É verdade. Errado. O masculino subiu de R$ 106,90 para R$ 156,90. Gente, eu estou passado, Avon tomou chá de cocumelo, só pode, porque subiu R$ 50,00 o perfume, gente. Vocês têm noção? Subiu R$ 50,00 o perfume de uma campanha e para outra. Não tem dias, alguém fumou lá uns baseados bem louco ou não está vivendo mais aqui na terra, né, porque para subir R$ 50,00 o perfume. E eu reclamando lá de Malbec ter subido R$ 10,00. Gente, estou assado. Eu queria fazer esse vídeo aqui só de susto, colocar o ratinho, gritando só de susto, o próprio caso desse preço aqui, né. Enfim, o que vocês acharam dessa subida? Eu nunca vi uma coisa dessa. É coisa de louco, é coisa de outro mundo. Então, diz aí, o que vocês acharam que eu quero subir de vocês. Aproveite, compre antes, compre na promoção, compre lá no Espaço Estal, só clica aqui e aproveite. Porque, sinceramente, R$ 156,90 no Attraction, gente, sinceramente, não é porque é avô, não, mas tem perfumes melhores. Vou pagar R$ 156,90, né, melhores e até mais barato, né. Então, é isso. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não segue o Instagram, deixa aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, Anderlino Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau.